Policial militar apontado como pistoleiro profissional, executou duas pessoas em Campos Salles e Araripe. Um policial militar, preso em uma operação da Polícia Civil do Ceará, deflagrada em março deste ano, é apontado pelos investigadores como um pistoleiro profissional, suspeito de cometer dois homicídios já em 2022 e outras execuções no interior do estado. O cabo Antônio Cesário Vieira, de 32 anos, é um dos dois PMs capturados pela Polícia Civil do Ceará por força de mandados de prisão preventiva, junto de mais sete suspeitos de homicídios, e no último dia 23 de março, o militar Clêmio Cavalcante Feitosa foram indiciados pela Delegacia Municipal de Campos Salles na última terça-feira, dia 29, por homicídio qualificado. Conforme documentos, Antônio Cesário e Clêmio Feitosa são apontados pela Polícia Civil como executores de Paulo José dos Santos, no município de Campos Salles, na manhã do dia 5 de janeiro do ano corrente. Paulo José estava em uma motocicleta estacionada, por volta das 11h30, na Rua da Felicidade, no bairro Guarani, em Campos Salles, no aguardo de sua filha, quando foi surpreendido por tiros efetuados por dois homens que trafegavam em outra moto. Ele morreu no local. A Delegacia Municipal de Campos Salles chegou aos autores do crime a partir da análise de imagens de câmaras espalhadas pelo município, que mostraram que as roupas e a motocicleta utilizada pelos criminosos eram as mesmas que Cesário e Clêmio trafegavam minutos antes. Algumas peças de roupa e munições foram apreendidas durante a operação policial. O policial militar Antônio Cesário Vieira também é apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido no município de Araripe, no dia 10 de janeiro deste ano, e é investigado por outras execuções ocorridas no interior do estado. Ao serem interrogados pela polícia civil sobre o homicídio, o cabo Antônio Cesário Vieira e Clêmio Cavalcante Feitosa preferiram se manter em silêncio. A defesa dos suspeitos não foi localizada pela reportagem para entrevista. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.